Salve galera, tudo tranquilo, tudo de boa? Eu sou o Rodrigo do canal Footflix e hoje o tema é polêmico. Todo grande time começa com um gigante debaixo das traves, um goleiro que aguenta a pressão, que vai garantir na hora difícil, papai. Então se você não é um inscrito no canal, você tem que se inscrever aqui agora, porque no canal aqui sempre vem notícias, história de jogadores e essas curiosidades que você não pode perder. Você quer ver o próximo vídeo? Qual foi o zagueirão que garantiu? Qual foi o melhor meia de cada time? Então faz o seguinte, se inscreve aqui agora para você não perder nenhum desses vídeos, beleza? E aliás, a gente está quase batendo a meta de mil inscritos, muito obrigado para você que já faz parte dessa família. E agora diretor, roda a vinheta, que a gente vai ver agora quem são os sete goleiros que vamos canonizar porque garantiram a Libertadores para os seus times. A gente vai começar em 1997, porque muitos acham que foi o Elivelton que fez aquele gol contra o Sport Cristal e garantiu o título do Cruzeirão Cabuloso. Que fase vive o Cruzeiro hoje? Mas enfim, já teve dias de glória. E o que acontece, rapaziada? Apesar do título do Elivelton ser muito importante, quem garantiu, papai, foi o Dida. O homem fez uma defesa, mais uma defesa. Tudo começou com a cobrança de falta. O cara bateu a falta, ali meio que por baixo da barreira, o Dida pegou do jeito que deu uma pancada, meu amigo. Bateu aqui no braço e a bola foi para dentro da área. Dentro da área, o brasileiro Juninho estava entrando para acabar com a vida do Dida. E adivinha? O Dida vai e faz outra defesa, meu amigo. Manteve o placar em 0x0 e depois o Cruzeiro foi lá e marcou o gol do título. Mas sem a defesa do Dida, se o Cruzeiro sai perdendo naquele jogo... Haha, papai, aquele abraço. Então, Dida, a geladeira. Dida, o terror de Alexandre Pato. Esse, meu amigo, é um goleiro que, ó, garantiu a Libertadores de 97 para o Cruzeirão. Agora a gente vai dar um salto aí, upa, 2005. E sim, o Rogério Senna, em 2005, garantiu a Libertadores para o São Paulo. Além de pegar muito embaixo da trave, o cara fez 5 gols na Libertadores. Ele foi artilheiro do lado do Luizão. 5 gols o goleiro fez na mesma edição da Libertadores. Cara, você tem noção que o Rogério Senna não jogou contra o Tigres e ele fez 2 gols de falta. Quase o cara marca um hat-trick. O cara é goleiro. Oi, alguém avisa para esse monstro. Não tem como esse cara não entrar aqui nessa lista. O malandro que faz 5 gols na mesma Libertadores, não é só que ele garantiu o time com defesa. É garantiu o time com um gol também. Imagina só se além do seu goleiro defender, que é só uma geringonça, ainda vai lá e marca 5 gols na mesma Libertadores. Está fácil demais, papai. Não tem atacante que marca isso hoje. Se de 97 a gente pulou para 2005, de 2005 a gente vai agora para 2011. Para um goleiro que teve uma atuação que ninguém, assim, dá aquele destoque. Mas é bem importante. Inclusive dá para você ver isso no documentário do título do Peixão na Libertadores em 2011. O Rafael Cabral, meu amigo, o Santos ganhou aqui de 1x0 no América do México e foi jogar lá. Lá o jogo não estava acontecendo muito bem, não. Os caras estavam arrebentando o pé de fora da área. E nada passava. O Rafael estava uma máquina. Fechou o gol. Foi um jogo que não dá para explicar. Tem até um comentário do Paulo Henrique Gans que ele faz para ele que fala assim Cara, pode jogar aqui até o final do ano. Os caras vão chutar e não vão entrar, meu amigo. O cara estava pegando tudo. Esparma para um lado, para o outro. Enfim, que partidaça do Rafael Cabral. Se ali o Santos tomou um empate, ia para os pênaltis. Enfim, ia dificultar demais se não fosse o Rafael Cabral. O Santos conseguiu chegar à final e ser campeão. Claro, teve a atuação brilhante do Neymar, do Gans, de tantos outros. Mas o que o Rafael Cabral fez garantiu a continuidade do Santos na Libertadores. E aí depois, em 2012, começam a entrar os milagres que nunca escapam da nossa memória. O goleiro titular do Corinthians era o curirinho Júlio César. É, no Campeonato Paulista, na Libertadores. Só que ele vinha falando, falhando. Então o técnico Tite resolveu fazer uma alteração e colocou o Cássio. Até então desconhecido. Tinha sido revelado no Grêmio. Foi jogar na Europa. Depois voltou. E estava na reserva do Corinthians. E quando entrou, papai? Não é brincadeira o que o gigante fez, não. No lance que o Alessandro é um passe bobo, perde a bola. O Diego Souza calou o Pacaembu. Partiu para cima do Cássio. E com a ponta dos dedos, o Cássio defendeu. A tentativa do Diego de fazer o gol que ele bateu, tirando do goleiro. O Cássio, olha, com a pontinha do dedo, colocou para fora. Milagre naquele jogo com o Corinthians contra o Vasco. Que se o Diego Souza faz aquele gol, é, meu amigo. A história ser completamente diferente. E agora um daqueles milagres que, enfim, o goleiro já está canonizado em 2013. Eu falei canonizado ou canonizado? É canonizado, viu, gente? Em 2013, meu amigo, o Vitor, no finalzinho, pênalti para o Tijuana. Estava já dando adeus ali o galo para a Libertadores. Não teria Ronaldinho que salvaria mais ali. Porque se o Tijuana faz aquele gol, meu amigo, acabou. Não ia ter Ronaldinho, Jô, Bernardo, Alegria nas pernas, Tardelli. E ninguém, papai. O único que podia impedir ali, enfim, o drama da torcida do galão da massa naquela noite era o Vitor. E São Vitor, meu amigo, pulou para um lado, o cara bateu no meio com o pé, o Vitor tirou. E o estádio foi a loucura. Que tempos bons esse. Que defesa do Vitor. Quase matou o narrador. Porque para o cara narrar uma defesa dessa de... DEFESAÇA! Vitor! Meu amigo, tem cada narração daquele lance que, ó, inesquecíveis, meu irmão. E aí a gente vai de acordo com o The Sun para a maior defesa de todos os tempos. É isso mesmo. Essa defesa em 2017 foi tão monstruosa que o jornal The Sun da Inglaterra... Rodou o mundo inteiro. Classificou essa defesa como a maior defesa de todos os tempos. É, papai. Foi no título do Grêmio na Libertadores. Quem pegou ali? Marcelo Grói. E, meu amigo, não é que ele defendeu... Não foi um pênalti, né? Isso foi uma bola cruzada na área. Não é que ele defendeu. Ele fez um milagre, um impossível. O Ariel saiu cara a cara com o Grói e ele esticou o braço. Braço duro, braço firme. O goleiro pode ter braço mole, meu amigo. Como diz o Luxemburgo, tem que ir do firme para cima. Aqui, ó. Pá! Bola bate no braço do Grói e sai. Defesa. Isso é impossível aqui na roupa, em cima da linha. Grói. Demais. Que defesa. E aí depois a gente ainda tem em 2019 o Diego Alves. É, porque veio da Europa com a fama de pegador. Pênalti. Peguei pênalti do mestre. Peguei pênalti do Cristiano Ronaldo. Blá, 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 blú, blú, blú. Emelec. Oitavas de final. Flamengo. Pênaltis. E aí, os caras vão lá. Faz um, Flamengo faz outro. Os caras fazem um, Flamengo faz outro. Aí o Diego vai e, enfim, aparece gigante para cima do batedor do Emelec e cata o pênalti. O jogador do Flamengo depois marca o gol e vem o jogador do Emelec tremendo para cima do Diego Alves. Falando, meu Deus, seu errado está fora. Seu errado está eliminado. E aí, quando o goleiro pega um pênalti antes, ele fica gigante, meu amigo. O goleiro de 1,90m passa para 3,25m. O gol parece uma caixinha de fósforo. Resultado. O cara bateu no travessão porque o Diego estava grande mesmo. O Flamengo avançou. Foi campeão da Libertadores. Depois teve o herói do título, que foi o Gabigol. Que fez dois gols no final. E tudo isso aí. E aí, eu queria só fazer uma menção honrosa aqui. Apesar de não ter a partida, tiveram as partidas do Everton em 2020, né? Que acabou em 2021. A Libertadores do Palmeiras. Não é brincadeira não, porque esse cara catou naquela Libertadores. Meu irmão. Goleiro não é jogador, né? Costuma-se dizer. Não dá para colocar goleiro para estar no mesmo patamar. Goleiro é goleiro. Jogador é jogador. Gosto de dizer isso, cara. E o Everton foi o principal para mim ali daquela conquista do Palmeiras. O cara é uma parede. Muralha. Muralha não, porque o Muralha não acha que não entra aqui. É isso aí. Se você curtiu o vídeo, dá aquele seu like, baroto. Deixe seu comentário se você acha que eu coloquei alguém que não devia estar aqui. Ou se eu devia ter colocado algum outro goleiro que foi herói. Obrigado por me acompanhar nessa jornada até aqui. Tamo junto demais. Valeu e até a próxima.